O que é isso, pessoal? Meu sentimento, isso vou ver, mas agora é a hora Vai, então grita Eu tô apaixonada, eu tô contado tudo e não tô ligado Amar não é pecado, se não tiver errado, se derrubar Eu tô apaixonada, eu tô contado tudo Amar não é pecado, se não tiver errado, se não tiver errado, eu só quero você